Opa galera, e aí, beleza? Rapaziada, nesse vídeo aqui eu vim trazer um vídeo super especial na verdade pra vocês, que é o seguinte, a cada um minuto do vídeo eu vou tá passando um promo code pra vocês aí, aqui de 2021, que vocês vão tá podendo aí tá resgatando, beleza? Mas enfim galera, então acompanha até o final do vídeo, que são muitos códigos que eu vou tá soltando aqui, lembrando, a cada um minuto eu vou ter que soltar aí pra vocês pelo menos um código, beleza? Eu posso soltar mais, porém eu posso soltar menos, não mentira, eu só posso soltar mais ou exatamente um código, beleza? Então acompanha o vídeo aí até o final pessoal, que são muitos códigos, tenho certeza que nenhum youtuber ainda mostrou esses códigos pra vocês, a não ser eu, beleza? Então acompanha aí, porque sério, vou falar pra vocês que esse vídeo tá muito massa, mas enfim galera, já deu já o tempo aí, vamos tá passando já o primeiro código, o primeiro código, o que eu tava se dizendo aqui ó, Roblox TikTok, Tô aqui, esse código aqui pessoal, ele é o único que é um pouquinho mais velho, beleza? É o único que é um pouquinho assim, um pouquinho velho, por que eu digo que é velho pessoal? Porque somente, acho que foi na virada do ano que liberou ele, beleza? Então já faz uma semana que ele foi lançado, mas enfim, mesmo assim, é um código, pode se dizer aí, que tá validado, pode ir lá e pegar que você vai ver que dá certinho, beleza? Mas enfim ó, vamos tá saindo daqui, eu tô jogando um pouquinho de Adopt, né? Como vocês podem ver aqui nesse belo mundo, incrível e maravilhoso, eu tô esperando pessoal, vocês podem perceber que na verdade ó, se eu vier aqui no Ask, vem em configurações, podem ver que meus gráficos tá no automático, tá em zero, por que? Porque meu PC não roda, isso mesmo, meu PC não roda, mas enfim, é, deixa eu só passar mais um código pra vocês, aqui eu já vou tá explicando pra vocês certinho, ó, mais um código aqui ó, Pink Hat 2021, beleza, Pink Hat 2021, mas enfim galera, ó, vou tá explicando pra vocês aqui, é, eu aí, né, tô vendo aí de final aqui de janeiro, ou pelo menos lá pro começo de fevereiro, a gente tá conseguindo aí, se Deus quiser, comprar um novo, é, uma nova máquina aí pra gente tá podendo, é, pra tá podendo auxiliar a gente, no nossos, é, no nosso trabalho aqui, né? No caso, tô pensando em pegar um notebook aí, vou falar já pra vocês, hein, tô pensando em pegar um notebook, se você tem alguma coisa de sugestão, ou tem algum notebook legal em mente, comenta aí embaixo pra mim saber, beleza? Mas enfim galera, tô pensando em pegar um notebook, e também galera, vou dar um spoiler já pra vocês, que o seguinte, final desse mês aqui, a gente já vai tá pegando aí um microfone novo, isso mesmo galera, um microfone novo, a gente vai tá pegando aí, então cara, vai lá no meu Instagram, aí no final do mês, vocês vão ver qual microfone eu vou pegar, isso mesmo, é um microfone excelente galera, é um microfone incrível, eu tô muito ansioso pra tá comprando ele, eu acho que vai ser uma das coisas mais caras que eu já comprei na minha vida, mas tudo bem, né? Mas enfim, vamos tá passando mais um código pra vocês aqui, pessoal, o próximo código aí, que eu vou tá passando pra vocês, pessoal, é o new patron, 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 eu acho que é patron, pessoal, é assim que escreve, se não for assim, pessoal, é esse aqui ó, new patron 2021, é um dos dois, mas enfim pessoal, é, tá, lembrando aqui pessoal, que ó, esses dois últimos códigos que eu passei pra vocês, é o seguinte, esses dois últimos códigos aí, é, eles estão somente disponíveis aí no dia 26, por quê pessoal? Ó, primeiro vídeo do dia hoje lá no Zacode, eu expliquei já esses códigos, passei três códigos novos pra vocês no Zacode, que foi os três pinks, né, que no caso falta mais um, e eu expliquei, pessoal, que é de uma nova, é, um novo contrato que assinaram lá com uma marca de achocolatado, lá nos Estados Unidos, e veio pra cá, é como se fosse um Nesquik dos Estados Unidos, assinaram um contrato com o Roblox, eles estão fazendo parceria, beleza, pra estar colocando na latinha deles, na embalagem, né, e liberaram esses três códigos, porém pessoal, como eu já expliquei pra vocês, após, é, o Roblox estar fazendo uma parceria pra fora, né, de empresas de fora do Brasil, é, demora cerca de uma semana pra estar chegando no Roblox, Então esses códigos, esses dois últimos códigos, e o que eu vou passar agora aqui, eles são possíveis, somente estar sendo resgatados aí no dia 16, beleza, então somente no dia 16 vocês vão estar podendo resgatar o Pink Hat 2021, o New Patreon 2021, e agora pessoal, a gente também tem aqui, ó, o Pink Color 2021, beleza, dia 16 então, ó, dia 16 do 01 de 2021, vocês vão estar podendo pegar aí, é, esses três novos códigos, mas enfim galera, ó, ah mesmo, esqueci, quase que eu esqueci, hein, de falar pra vocês, nesse vídeo aqui a gente tá fazendo um sorteio de 300 Robux, isso mesmo, a gente tá fazendo um sorteio de 300 Robux, e é o seguinte, se você aí quer participar do sorteio, o que que você vai ter que fazer, ó, deixa eu só coletar isso aqui, mas enfim, o que que você vai ter que fazer, aí na descrição tem todas as regrinhas pra você estar participando do sorteio, demorou, mas enfim, quando você cumprir todas as regrinhas, você já vai estar automaticamente participando do sorteio, uma das regrinhas aí, acho que é a regrinha número 4, se não me engano, é você tá fazendo o desafio dos 5 segundinhos, vou tá fazendo o desafio dos 5 segundos com vocês aqui agora, e é o seguinte, gente, você aí do outro lado da telinha, eu vou te desafiar agora, que em 5 segundos você não vai conseguir deixar o like, não vai conseguir se inscrever no canal, ao mesmo tempo, em 5 segundos, duvido que você vai conseguir, então vamos lá, se você aí concorda com o desafio, eu vou contar aí os 3 segundinhos pra gente já começar o nosso desafio, beleza? Então o nosso desafio começa em 3, 2, 1, agora, 1, 2, 3, 4 e 5, pronto, acabou galera, você já tá participando do sorteio de 300 Robux, parabéns, os nossos 10 ganhadores, no caso, vão tá saindo amanhã, lá no meu Instagram, então já vai lá no Instagram, dá uma olhadinha lá, e aproveita e fica por lá, pra você ver quando eu for comprar meu microfone, beleza? Mas enfim, ó, vou tá passando aqui os últimos 2 códigos pra vocês novos, demorou? Ó, também temos aqui, ó, o New Year 2021, opa, quase que eu escrevi o outro, sem querer, mas enfim, New Year 2021, daqui 20 segundinhos vamos tá passando o outro, e o último código vai tá sendo um código de Robux, demorou? Então fechou, o último código vai tá sendo um código de Robux pra vocês, mas enfim, ó, deixa eu só, ó, deixa eu colocar meu Chiba pra dormir aqui, tirar uma sonequinha, aí eu não consigo, essas camas às vezes bugam, esse Adopt, vou falar pra vocês, galera, eu já gravei um vídeo falando sobre isso, mas eu acho que o Adopt vai acabar, porque tá dando muito bug, pessoal, tá saindo tudo do Adopt, outros jogos, mas enfim, vou tá passando aqui, pessoal, SpecialPink 2021, pessoal, esse também é outro código, SpecialPink 2021, dia 16, beleza? É, eu confundi, perdão, mas enfim, só dia 16, SpecialPink 2021, vocês vão tá podendo resgatar. E agora o último código vai ser um código de Robux, então é o seguinte, geral já vai pra esse site aqui, ó, roblox.com.br promocodes, você que tá na estreia aí, vai pra roblox.com.br promocodes, e ó, seguinte, eu vou tá passando o código aqui, e apenas uma pessoa está assistindo aí, vai tá tendo a oportunidade de tá ganhando esse código de 400 Robux, beleza? Então, se você conseguiu, cara, parabéns. Lembrando, pessoal, que apenas uma pessoa pode tá conseguindo pegar esse código, depois que a primeira pessoa usar, não vai ter mais como usar, beleza? Então, possivelmente, vai aparecer uma mensagenhazinha vermelha, mas enfim, né? Ó, zapinha, Robux, e dê 164899231, beleza? 164899231, este é o nosso código de Robux e o nosso último código deste vídeo. Mas enfim, galera, ó, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, lembra de aí esmurrar, beleza? O nosso botãozinho de like, e é isso aí, galera. Um beijo, um cheiro, valeu, falou, e tamo junto, galera. Fui!